Vocês já se perguntaram qual é que é o animal mais engraçado e mais inútil que pode ser no Minecraft e no vídeo de hoje eu vou mostrar que esse animal é a cabra. Eu achei uma cabra super diferente aqui no Minecraft e eu quis fazer um santuário para ela. Então se vocês quiserem ver, assistam até ao final. Hei hei hei! Tudo bem com vocês? Eu sou a Muffini e sejam bem-vindos para mais um vídeo de Mad Rock Squad. E manos, antes de começar eu quero dizer-vos que eu sim vou fazer o desafio que prometi no vídeo passado mas só vou fazer no próximo vídeo. Então manos, já aqui no início subscrevam no canal para não perderem mais nenhum vídeo desta série porque ela vai ficar muito épica daqui para a frente. Acreditem em mim, em 2022 promete-se. Mas bom, o que eu pretendo fazer hoje é uma coisa muito nice sobre uma coisa que eu achei. Eu há uns dias achei aqui uma cabra gritante, mano. O que é super nice porque eu já queria uma cabrinha aqui de estimação para a nossa série porque a mascota aqui da série é uma cabra, não é? Tanto que pela intro vocês conseguem ver. Mas eu não queria uma cabra qualquer, eu queria uma cabra gritante. E ela aqui está. E também tem uma bebezinha que estava com ela e que também é uma cabra gritante. E mano, é muito nice. Mas antes de soltá-la e levá-la para ali e para a nossa vila eu quero ver se arranjo um name tag para ela, para ela não dispawnar, não é? Então nós vamos àquele villagerzinho que vende mending. Aproveito e vou colocar também na minha enxada e na minha pau mending e também uma name tag para a cabra. E eu já sei um nome muito nice para ela, que eu acho que vocês vão gostar. Pelo menos quem entender a referência. Bem, eu vou precisar de bastante papel, então vou tirar aqui estas canas que estão aqui neste baú que são bastantes até. E vou craftar aqui muito papel. Pronto, eu acho que isto aqui é suficiente. E bem, o que eu quero fazer no vídeo de hoje não é só trazer a cabra para a vila e sim fazer um santuário para ela. Porque este mob é um dos mais raros de achar agora aqui no jogo que é a cabra gritante. Dá para ir procreando e achando. Ela é como um axolote azul, não é? É rara. Então eu quero fazer um santuário para ela e ainda com o nome que eu lhe vou dar que vai ser muito nice. E bem, está aqui o villager. Bem, ele troca bastante esmeralda, eu acho. Ele deu 7 esmeraldas, mas eu vou precisar de muito mais. Eu vou juntar aqui algumas esmeraldas para poderem cantar as minhas duas ferramentas e também comprar a name tag. Ela está bastante barata. Está só com 10 esmeraldas. E eu já volto com vocês quando tiver tudo aqui em mãos. Ok, agora sim, danos suficientes. Pelo menos eu espero. Aqui pelas esmeraldas fica com 11. Então já dá para comprar aqui a nossa linda name tag. E ainda um livro demanding. Para mim, dá GG. Agora precisamos de uma bigorna. Então vamos lá, vamos renomear esta name tag para um belo nome para aquela bela cabra. Eu acho que quem vai entender vai gostar bastante do nome. E o nome da cabra vai ser Kim Barreiros. Quem conhece este nome vai entender muito bem o porquê de eu colocar numa cabra. E, manos, eu acho que é um nome incrível. E para uma cabra gritante é absolutamente incrível este nome. E aqui está. Aqui vai ser o Kim Barreiros. Pois é, eu estou com os nomes desativados. Mas este é o Kim Barreiros e este é o seu filho. E eu vou mantê-los aqui, pelo menos até acabar o santuário. Porque eles têm de estar em segurança. E eles, pelo menos, aqui estão no seu habitat. Quando acabar o santuário, eu levo-os para lá. E bem, esse santuário que eu quero fazer, eu gostava de fazê-lo aqui. Exatamente por aqui. Eu vou ter que alisar um pouquinho o terreno. Não sei se vai ficar nice. Mas o santuário que eu quero fazer é uma cabra gigante. Pelo menos não tão grande, mas uma cabra que... Que dê para colocá-los lá dentro, não é? Eu acho que vai ficar muito nice ter uma estátua de uma cabra aqui. É o nosso... o nosso deus, vá. A partir de hoje temos o deus e é uma cabra. Mas para fazer essa estátua, eu vou precisar de muita madeira de oak. Madeira desta clara e também muita lã. E de lã, vamos precisar muita branca e alguma cinzenta. E eu já estive a pintar estas ovelhas que eu acho que são do Cadres. Se não forem do Cadres, está aqui na zona do Cadres. E, manos, agora é só recolher alguns recursos e pôr as mãos à obra. Aí está! Todos os recursos que eu vou precisar, eu acho que seja mais que o suficiente. Eu peguei muito pack de lã branca porque é o que eu vou usar mais. Peguei também aqui três tipos de madeira diferentes para fazer um detalhezinho no pelo dela. E aqui estas lãs mais escuras, uma para fazer a boca. E esta lã cinzenta é para fazer uns detalhes nos chifres e nas patas. Mas falta aqui dois itens que eu preciso. Que é concreto cinza e também quartzo. Então vamos até o Nether e ver se arranjamos bastante quartzo. Se eu não arranjar, vou ver se peço a alguém para me dar algum. Bem, este Nether aqui no Bedrock é um pouquinho chato, digamos assim. E bastante difícil de andar por aqui. Porque tem sempre risco aqui. E a regeneração é muito pioca do Java. Então temos de ter cuidado com isso. Mas pelo que me parece, aqui perto do nosso portal não tem mais quartzo nenhum. Aí vai complicar um pouquinho. Mas vamos andar aqui um pouquinho à procura nestes túneis que alguém fez. Pelo menos ouro tem. Mas eu preciso de algum quartzo. Nem tanto. Eu só preciso para fazer alguns blocos. E mano, acho que temos sorte de deixar por aqui. Eu acho... Ah, aqui ó. Achamos alguns. Eu acho que estes já vão ser até suficientes. Mas eu vou pagar um pouco mais para não faltar no caso. Ok, vamos ver quanto é que este quartzo me dá. 16 blocos. Talvez seja o suficiente. Bem, agora podemos voltar para casa e também começar a fazer o nosso projeto. E vamos começar o nosso projeto a abrir uma área ali em cima da montanha. Agora, vamos só cavar aqui um pouquinho para abrir um pequeno espaço. A estátua até vai ser bastante grande. Mas um pequeno espaço já dá. Porque eu posso até fazer duas camadas acima e depois fazer o resto da montanha por baixo da plataforma. Então não tem grande problema. Eu só preciso de um bom espaço aqui aberto para eu poder trabalhar como deve ser. Ali sei que o terreno eu pensei melhor e em vez de fazer ali vou fazer aqui em cima para se eu tiver que fazer ela comprida não chegar em cima da casa do Vitor, não é? Então eu prefiro fazer nesta camada e puxar um pouco da montanha mais para cima e chegar até pelo menos ali àquela ponta. Então eu acho que aqui seria nice começar e ir até ali à ponta. Eu acho que ia ficar muito nice e o espaço ia sobrar. Mas agora chegou a hora de fazermos a nossa querida timelapse. Então siga! Tchau! 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 Mano foca! Venho daqui chamar para veres uma construção que eu fiz ali fora. Oh! Interessante! Por que tu fechou a porta? É, é para tu não veres aqui. É para tu não veres aqui. Foi, tu fechou a porta. Certeza que tu movimentou a construção bem na minha porta, né? Certeza! Bem na minha base, velho. Eu não posso nem logar de servidor mais em pai, velho. Não, mano. Ela está na montanha daqui a... Epá, por aqui dá para ver perfeitamente a construção, mano. Então, olha. Eu vou te dizer só uma cena. Eu acho que tu vais adorar o porquê de eu ter feito a construção. Vou adorar porque... Bom, é referência a alguma coisa ou o quê? É. Sei lá, não fez uma foca então de gigante para mim? Não, não, não. É outro significado. Mas, manos, antes de mostrar a construção, eu quero que vocês deixem um like e que subscrevam no canal para não perderem mais nenhum vídeo desta série, nem de mais nenhum vídeo meu. Bora para bater logo os 2 mil inscritos aí, velho. É, mano. Mano, faz as honras, abre a porta, vamos mostrar como é que ficou a construção. Bora. Quero ver, quero ver. Vou de cabeça abaixo, hein? Vou de cabeça abaixo, hein? Aqui está o santuário do Quimbarreiros, mano. Nossa, que dó. Nem ferrando que tu fez o santuário do Quimbarreiros, velho. Fiz, mano. Fiz. Segue aqui comigo. Tá na frente do meu planeta, mano. Que doido, velho. Na moral, era de pegar uma espoguetinha aqui. Eu fiz aqui a cabra mais à frente para não tapar exatamente o teu planeta. Que eu acho que aqui ficou muito nice. Pô, mas ficou muito nice isso daqui. Uh, velho, tu fez de lã? Fiz de lã. É, se eu fosse tu, botava um anti-raio, daí ligaram aquele aparador de raio aqui do lado. Uh, é aqui o Quimbarreiros? É, mano, é o Quimbarreiros. É o Quimbarreiros. Ah, tem até outra aqui para acompanhar. Mas qual é a... Essa daqui tem alguma coisa especial? Essa cabra? Então, era isso que eu ia dizer, mano. Esta cabra não é uma cabra qualquer. É uma cabra berrante. Que só tem 2% de chance de aparecer aqui no mapa. E eu achei duas, mano. Nossa, velho. Bora ver quem berra mais, então. A cabra ou eu. A filha do Maego. Ela me bateu, velho. Não gostou do meu bé, mano. Maldita. Ah, não, velho. Como foi? Que Barreiros. Deixa eu fazer uma cantoria contigo aqui. Caraca, eu gostei demais, velho. Na moral. Eu queria te sugerir uma cena. Tu pode ficar com a segunda cabra aqui. Podes até dar um nome. Ó. Deixa eu ver. Essa daqui é aqui em Barreiros. Eu vou botar essa daqui de Barreiroskin. Vai ser o Barreiroskin. Barreiroskin. Eita, poxa. Nossa, velho. Sempre me assusta quando ele pula. Parece que vai cair na minha cabeça. É, mano. Eles saltam muito alto. Eles estão sempre saltando ali para cima. Eu amarrei os aqui para eles não fugirem, né? Oh. Tu vai para fazer uma passagem aqui em cima. Poderia fazer tipo uma entrada aqui por baixo dele, tá ligado? Estava pensando em cima. E ir fazendo aqui um santuário lá embaixo. É, mano. Mas olha aí. Eu acho que aqui tem assim um pouco de abertura e eu posso cavar mais. Porque eu fiz uma mini montanha. Por aqui tem muito espaço aqui. Tem bastante até. Ainda não tinha visto, não. Não, mas dá para fazer um negócio muito da hora. Sei que tu constrói bem para caramba. Ainda por cima subterrâneo eu sei que sou... É. É, está difícil aí. Bega os blocos aí. Ok. Como eu estava a dizer, subterrâneo ainda safo-me um pouco mais, sabes? Então... Ah, está ligado. Então eu acho que vai ficar nice. Boa, vai ficar muito nice daqui. Eu quero ver o depósito de uma toalha também. Mas eu gostei demais dessa cabra gigante, velho. Ficou melhor ainda o mapa, está ligado? Porque eu estava dando uma olhada aqui de cima, dando uma sobrevoada, velho. O mapa ali está ficando muito grande, muito cheio de construção. E isso está muito da hora, está ligado? Tu olha para... Qualquer lugar que tu olhar vai ter uma construçãozinha muito top que vocês fizeram, mano. Muito show, velho. Isso é verdade, mano. E, mano, tu também já pensaste que a cabra é literalmente o símbolo da Bedrock Squad, mano? Verdade! Nossa, velho. Caraca, depois... Ó, depois dá para construir, sei lá, um letreiro ali na montanha escrito Bedrock Squad, está ligado? Isso seria muito nice. Ou então o Bed Squad ia ser muito doido, velho. Seria muito incrível. Já fica de dica para botar ali na montanha. Ele ia ficar muito doido mesmo. Ó, mano, eu acho que eu ia fazer isso mesmo. Isso é uma boa dica. Já para lá, ia ficar muito doido. Quero ver, velho. Quero ver. Agora eu estou empolgado para ver essa bagaça. Mas, Foca, isso vai ficar... Espera aí, caído-me por lá. Boa, boa. Mas, Foca, isso vai ficar para um próximo episódio. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço. E eu fui! Valeu! Tchau, tchau.